E aí Aí estamos de volta Para o segundo jogo dessa grande final Sub-15 A equipe de Itavelense vai vencendo pelo placar De 2 a 0 A equipe de Marataízes As duas equipes já estão no gramado Agora A bola vai sair Com a equipe de Marataízes Afasta de qualquer maneira Os zagueiros da equipe Do Itavelense Olha o Itavelense no ataque Sai o goleiro E joga para a lateral E vem a equipe do Itavelense Para o ataque Corta defesa Pressionado Com falta Está marcado Falta de ataque E olha a equipe de Marataízes E olha a equipe de Marataízes no ataque Afasta a defesa A bola ainda sobra No ataque E vem o zagueiro da equipe de Marataízes Trabalhando a bola Trabalhando a bola E vai Na área Corta a defesa Lembrando que Adãozinho vai estar com a gente Adãozinho vai estar com a gente E na próxima semana Também teremos Rodrigo Chui Tentava Murilo Tentava Murilo É mais uma falta Olha o levantamento Para a área Nas mãos do goleiro Olha o Itavelense Olha o Itavelense no ataque A pedala Embaixo da área A bola corre um pouco mais Sai E agora a equipe de Marataízes Tenta sair jogando Vai perder pelo placar de 2x0 Vem trabalhar na bola Aí você vê o lateral esquerdo Murilo Joga mais atrás Aí o zagueiro Para frente Buscava o ataque Então o zagueiro Boa salva Olha a próxima área Chega a defesa da equipe Do Itavelense Afasta o perigo E vem para o ataque Vem descendo para o ataque A equipe do Itavelense Chega a defesa Recupera Linda jogada Olha a equipe de Marataízes Erra o passe Linda jogada Vem descendo a equipe De Cachoeiro no ataque Tentar a finalização De longe Programa Leandro Gatti Você toda terça-feira Ao vivo Grande entrevista Com ex-cracks do passado Do presente De longe Numo Vamos Na Vem 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Faz com o goleiro A Itabriense ainda no ataque Impressor tenta a finalização de longe A bola passa à esquerda do goleiro Da equipe de Marataízes Sai jogando, pressiona pelo atacante Rouba a bola mais uma vez e vem A equipe de Itabriense no ataque Chega Jogando para a lateral O volante da equipe de Marataízes Olha a equipe de Itabriense no ataque Trabalhando a bola de pé em pé Linda jogada Linha de fundo Tentava o cruzamento, pressionado Olha o vacilo da defesa Quase o vacilo da defesa Quase que o Itabriense amplia o placar A Vitrax pega a falta Embargaram o atacante Marataízes no ataque Defendeu o goleiro Fica gigante O goleiro da equipe de Itabriense Na frente do atacante de Marataízes Programa Leandro Gatti e você Ao vivo todas as terças-feiras Entrevistas ao vivo Com grandes peras Da bola, do passado, do presente E vem aqui no Itabriense no ataque Vem trabalhar na bola De pé em pé Quartão lateral Agora a equipe de Marataízes Vai para o contra-ataque Olha a finalização Na rede pelo lado de fora É, daqui a pouco É, daqui a pouco Olha a equipe de Marataízes agora Buscando contra-ataque Perde um toque de mão O árbitro manda seguir Tenta jogar na defesa Pressionado pelo atacante O que é isso? Isso é falta Olha o Marataízes no ataque Bateu direto para o gol Mais uma defesa Segura firme o goleiro da equipe Do Itabriense de Cachoeiro O que é isso? Hoje o programa Leandro Gatti Você também tem novidade Hoje na transmissão Imagens Aéreas Com o nosso amigo grande Paulo Aí falta A favor da equipe de Marataises Vai perdendo pelo placar de 2 a 0 Vão se aproximando Os 20 minutos desse Segundo tempo Autorizou o levantamento Para a área Entrava de cabeça Afasta a defesa do Itabirense Aí a bola vai sobrando Com o goleiro da equipe de Marataises O Ipiranga da Barra Vai se lançando todo o ataque Só o goleiro No seu campo de defesa E o programa Leandro Gatti e você Está rolando promoção Valendo o prêmio Em parceria com a loja Boleiragem Premiação Acerta o placar Quem soma pontos Pode ganhar o grande prêmio Na final da Copa do Mundo Uma camisa personalizada Uma camisa personalizada Aí você vê o atacante da equipe do Itabirense Linda jogada Trabalhando a bola Invadiu a área Pode marcar Pode marcar Pé de pé O Thiago Trabalhando a seguir Pressiona Ganha mais uma vez Vem aqui o Itabirense no ataque Pode invadir a área Linda jogada Que golaço Que golaço Pode gritar Pode chamar Chama Chama o caçador Que a férias está solta Em uma linda jogada Do atacante da equipe do Itabirense Marca um golaço Nessa grande final do campeonato solino E agora a equipe do Itabirense tem três Ipiranga de Marataíde Zero O segundo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A bola, aí tá marcando, já a saída É tiro de meta a favor da equipe do Itabrense Que segue vencendo pelo placar de 3 a 0 23 minutos desse segundo tempo E vem aquele cachoeiro pro ataque E vem aquele cachoeiro pro ataque Corta mais uma vez E vem a equipe do Itabrense pro ataque A bola sobrando Pega a lateral Segue a equipe de cachoeiro no ataque Tentava mais uma finalização Tá jogando rápido Vem trabalhando a equipe Largueiro de Marataízes Falta apenas 5 minutos Para terminar o tempo regulamentar Em instantes teremos a final Da equipe sub-17 Entre Ipiranga de Marataízes Versus Ipiranga de Mimoso do Sul Mais um grande clássico nesse campeonato sulino 2022 Categoria sub-15 Categoria sub-15 Categoria sub-17 Tá marcado o pênalti Tá marcado o pênalti A favor da equipe de Marataízes A favor da equipe de Marataízes Já está com a bola na mão O lateral direito da equipe de Marataízes Autorizou o árbitro Batiu direto Bateu direto pro gol Defendeu o goleiro Mais uma linda defesa Fica gigante o goleiro da equipe do Itabinense E vem aqui do Itabinense De Cachoeiro pro ataque Mais uma grande partida Fica gigante o goleiro da equipe de Cachoeiro Aí a arbitragem pega a falta Falta a favor da equipe do Itabinense Em seu campo de ataque Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Autor do árbitro Batida rápida, batida curta Olha o Itaberença no ataque Bateu de reto no gol Pode chamar Pode chamar, chama Chama o caçador Que a pele está solta Correu uma cobrança de falta Jogada e saiada A bola chega ao pé do camisa 9 Que não perdoa Agora no placar tem Itaberença e 4 Ipiranga da Barra 0 E o braço Itaberença é campeão Sulino sub-15 Voltaremos em instantes com a equipe Sub-17 na grande final Ipiranga da Barra vs Ipiranga de Mimoso do Sul Na grande final do campeonato sulino Sub-17 Ipiranga da Barra que pereceu Ó Ipiranga de MДа Obrigado.